A gente trabalha pra caramba, mas a gente precisa também ter o nosso conforto, pô. Então aqui em casa eu já vou mostrar pra você o meu primeiro conforto. Olha só essas pilastras. Vem lá de Dubai essas placas aí. Você jogou no... No algarrafa do Catar, joguei no Catar. Do Catar. Cuidado que a brava é aquela ali, ó. Ó, licença. Cuidado que a brava é essa. Só tem um degrauzinho aqui. Precisa tirar o tênis aqui? Não, 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 pode entrar, pode entrar. Eu amo animal, mas o meu animal gosta é tipo cavalo. Ah, tô ligado, tô ligado. Não, não tô. Trabalhamos pra caramba, então aqui é o meu lugarzinho de conforto. Pode entrar aqui, tá dentro. Só os gatos que não podem entrar. Olha esse lugar, mano. Isso aqui tu já mostra pra montar um lugar desse. Isso aqui é a estrutura. Tava tocando já o hip hop. O hip hopzão eu gosto, pô. Você gosta também que eu tô ligado, você tá ligado. É mais... É hip hop, é o que a gente tava falando lá fora. É inspiracional, mano. É inspiracional, isso aí, pô. É isso aí. Então como a gente passa muito tempo ausente por conta do calendário, aqui joga-se muito e você tá muito tempo ausente de casa. Então quando eu fiz o projeto da minha casa, eu pensei nisso porque aqui foi esse espaço, foi espaço que a gente, a gente que eu falo, eu e a minha família ficou mais tempo na época da pandemia, né? Então esse espaço aqui, esse cinema aqui pra mim é o espaço que eu mais gosto. Não sei se é o que eu mais gosto que tem um brabo aí que eu vou te mostrar daqui a pouco. Jura? Mas às vezes a galera não entende muito por que que os atletas, no caso a gente tá falando dos jogadores de futebol, por que que os jogadores de futebol, eles gostam tanto de ter uma casa meio parque de diversão? Porque é isso, né, cara? Você passa muito tempo treinando, você passa muito tempo ausente de casa, então quando você tá em casa, é o único momento que você tem ali de lazer, de aproveitar ou pra quem é casado com a família, ou quem não é casado com os amigos. Com os amigos, é isso. Eu juro, depois que eu conheci assim mais o futebol, por causa de alguns amigos, não por acompanhar, aí depois eu comecei a acompanhar até por causa dos amigos. Claro. Cara, é um dos esportes mais perigosos, assim, que mais se machuca. Cara, todos os meus amigos jogadores, assim, tirava a chuteira na minha frente. O pé tá zoado. Fala, meu irmão, teu pé tá todo zoado, cara. Foi todo roxo. A lesão, né? Foi todo marcado, fora a lesão. Fora a lesão. Todo dia contato, né, treino, jogo. Graças a Deus eu nunca tive nenhuma lesão grave, então isso me ajudou muito, né, na minha jornada, não ter tido lesão. Mas me ajudou muito também, porque lá atrás, Scooby, eu entendi que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho. Então, quando eu passei a ter esse entendimento, porque eu saí pra jogar fora, é novo. Lá fora, você não é só um jogador, você é um atleta. Então, você cuida da sua carreira com excelência. E esse entendimento me ajudou a montar aqui dentro da minha casa uma estrutura que eu vou te mostrar agora, velho. Vambora, vambora. A gente tá sem roteiro, mas parece que a gente tá... Vamos encarar, porque é isso, chegando à intimidade. Tamo sem roteiro, mas a gente tá fazendo a caminhada. Não, mas esse o problema, eu escol... Eu, assim, foi uma das coisas que eu falei. Eu não sou apresentador. Eu vim aqui como curioso, tipo, mostrar a casa do cara, mostrar um pouco da vida do cara, porque é isso. É inspiracional agora pra mim. Eu, por exemplo, não acompanhava futebol. Eu sei que maior galera que vai assistir não acompanha futebol de repente. Ou de repente não te acompanhou jogando futebol. E, cara, depois que eu comecei a pesquisar a tua vida, virei teu fã número um. Obrigado, Desculpe. Tá louco. E essa resenha que a gente tá levando pra galera que acompanha o programa de vocês, tem pessoas que tá passando por um processo do sonho, de realização e quer saber um pouquinho da rotina do cara. Então, hoje é uma oportunidade de a gente mostrar um pouquinho a minha rotina. Então, a gente encontrou no caminho onde eu levo o Apolo pro passeio todos os dias. mostrei o conforto dentro de casa. Te falei que ali é o espaço, né? O cinema que eu mais gosto, mas também não sei. Não tem uma dúvida. Eu não sei se é lá ou se é aqui onde eu vou te mostrar agora. Tem uns quadros. Os quadros de algumas imagens, de alguns clubes, né? Uma coisa eu sei. Teu cabelo sempre tem alinhado. Alinhado. Pra você reparar nas fotos, vários momentos da vida dele, o cabelo tá sempre alinhado, pai. Verdade, verdade. Sempre no style do Palmeiras ali, tá... Tá da hora, do meio ali. Tá meio sabotagem. Tá sabotagem ali. Verdade, verdade. Eu sempre gostei assim, de cuidar do meu cabelo, cuidar do meu físico e cuidar... Bom, o físico, irmão. O físico. Então, papai, dá uma levantadinha aqui. Irmão, o homem é blindado, filho. E isso aqui... Imagina um cara blindado, é ele. Isso aqui, Scooby, não é. O cara tem boa genética. Não é genética. Isso aqui sabe o que que é? Treino. É isso aí, entra aí, entra aí, não sei o que que é. Eu duvido que você vai... E ali é sua cama? Do lado é a minha cama. Meu irmão, eu nunca vi isso na minha vida. Depois daquele vidro ali, tá a cama do cara. Bruno, os caras me contaram e eu não acreditei. Falaram que outro dia, numa entrevista, aí deu aquele tempo de pause, tu começou a fazer tríceps. Ah, foi na Copa Sport TV, com o Richardson. Teve uma pausazinha, eu comecei, porque eu não ia ter tempo pra treinar, então eu tava fazendo já alguma coisa ali. Meu irmão, isso aqui. Aí, ó. O que ele acabou de falar, de nunca ter se machucado, sério. Lá atrás eu entendi, cuidado do meu corpo. O cara é um tarado, mano. O cara é um tarado. Olha o meu irmão, olha aqui as fotos do cara. O cara é um monstro. Só uma coisa que eu mudaria aqui, Scooby. Não sei se você vai ficar de acordo, vai acordar comigo. Velho, eu tô precisando mudar essas fotos, porque nessas fotos aí, eu era mais novo, hoje eu sou mais velho. Só que se me olhar hoje, parece que eu sou mais novo do que nessa época aqui. Caraca. Não precisa trocar? O que você acha? Tu estaria preparado pra jogar agora os 90 minutos, prorrogação. O treino pra mim não é só treino, não. O treino pra mim me desenvolve outras áreas. Minha mente, minha disposição, meu ânimo. Por isso que eu fiz academia do lado da minha cama. Porque quando eu levanto, eu já venho fazer alguma coisa aqui. Isso me ativa, ativa. É assim, tu acorda? Isso, eu acordo e já venho pra cá. Tem dia que eu vou logo pra esteira, tem dia que eu faço uma barra, tem dia que eu... Eu tenho bastante equipamentos aqui. Então... Na verdade, ele tem tudo que precisa. Isso, tá completinha. Aqui que seria o closet. Não, vou te mostrar o closet. Geralmente, a galera bota academia pra garagem. Pra garagem, lá pra fora da casa, fora da casa, fora da casa. Isso, eu coloquei a minha do lado da minha cama. E no quarto, eu tenho também aqui, eu fiz a banheira, porque quando eu termino o treino, a banheira eu encho de gelo, eu entro de gelo. Eu faço banheira quente, banheira fria. Que isso, eu sempre tive, sempre isso nos clubes a gente tem. Então... Isso não vai mudar. Vai continuar os anos aí da sua vida. Isso é o que te dá prazer. Isso me dá prazer. E outra, e outra, desculpe. Essa estrutura foi muito pensada na minha volta pro Brasil, porque o Brasil calendário é muito puxado. Então, antes de eu esperar a estrutura, depois de um jogo, esperar a estrutura de uma banheira, de uma academia, de uma sauna, eu precisava montar essa estrutura dentro da minha casa, porque depois do jogo, eu já recuperava em casa. Essa estrutura que eu montei aqui em casa, eu já tinha tudo lá fora, mano. Então, não é genética, não é o cara chegou pra cá. Atletas. Tá ligado? Olha isso. Pegou a visão? É você antecipar as ações. Eu antecipava minhas ações o tempo todo. E aí, a patrota, ela já acorda, tá ele ali já... Não, ela vem junto. Se ela não vier junto, ela fica pra trás.